Olá, boa noite. Antes de começar a coletiva de imprensa, gostaria de convidar à mesa o gerente de comercial da Comebol, Marcelo Cardoso, que vai fazer a entrega do prêmio da MG Motor ao técnico do time campeão da Comebol Sudamericana, Alberto Valentim, da equipe do Atlético Paranaense. Por favor, Marcelo. Muito obrigado, Castelo. Parabéns, parabéns, parabéns pelo prêmio recebido do MG Motors. Desejamos muitos éxitos e sucessos para os desafios que vêm. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Vocês já sabem aí. Então, agora a gente dá início à coletiva de imprensa pós-partida da final única Comebol Sudamericana. Estamos ao lado do treinador Alberto Valentim e do jogador Tiago Heleno, da equipe campeã da Comebol Sudamericana Atlético Paranaense. Por favor, uma pergunta por cada um dos jornalistas. Levante a mão, nome do veículo e a pergunta. Começamos, por favor, aqui. Bom, Mário, do Correio de Ativaia. Boa tarde, boa noite a todos. Alberto Valentim, parabéns pelo título do Atlético, esse bicampeonato. E eu queria... Desculpa, amigos. Por favor. Obrigado, desculpa. Boa noite. Mário, do Correio de Ativaia. Alberto Valentim, parabéns pelo trabalho e pelo título. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Bragantino. Como você analisa esse trabalho do Bragantino nessa final, o adversário nessa final, né, que foi. E também sobre o trabalho do Paulo Otuori nessa campanha do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana e na temporada. Boa noite a todos. Do Bragantino, a gente passou o máximo de informações para os atletas. A gente, aproveitando um pouco esses últimos dias que nós tivemos de treinos, nós dividimos fases ofensivas, fases defensivas, para mostrar para eles, é um máximo de informações, eles recebem também algumas informações individuais para os jogadores na posição que vão enfrentar. Esse é o trabalho nosso, além do trabalho em campo, né, que a gente vai da teoria ali do vídeo para buscar na prática dentro dos treinamentos. E em relação ao trabalho que já vinha sendo feito, eu sempre fui muito claro, muito transparente, que eu iria somente dar continuidade naquilo que estava sendo feito. Porque não poderia fugir dessa forma, porque o Atlético já vinha fazendo um ótimo trabalho com jogadores, junto com o Paulo, que chegaram na final da Sul-Americana. Então, foi só uma continuidade, vim para somar, eu já falei, colocando algumas coisas minhas e em todos os clubes que eu trabalhei antes de vir para o Atlético, eu sempre dividi muito com a comissão técnica de todos os clubes que eu passei. para depois nós chegarmos, é lógico que a responsabilidade maior é minha, a decisão final é minha, por eu ser o treinador, mas sempre dividindo com todos aquilo que seria o melhor para o Atlético e graças a Deus com esse título que é muito importante para o clube, muito importante para os jogadores, enfim, a torcida queria muito. Então, todos te parabéns. Aqui, por favor, Diego. Valentim Puntiliano, de Futebol Clube. Você foi jogador de Atlético Paranense e hoje, como treinador, é campeão de um certamento internacional. Como viviste isso hoje? Eu sempre falei que era um sonho voltar como treinador. Eu tive uma passagem muito legal como atleta nos anos 90, depois de um período rápido em 2008, encerrando a carreira no próprio Atlético em 2009. E eu tinha um sonho de treinar o Atlético um dia. Foram, só para eu não errar, saí em dezembro de 2013. Desculpa, sete, oito anos para eu voltar. E além de voltar, como era um sonho meu de voltar como treinador, eu sempre deixei muito claro também que era um sonho ser campeão aqui. Que não adiantava nada trabalhar aqui sem ganhar nada. Então, eu estou muito feliz. Hoje é o dia, profissionalmente, hoje é o dia mais feliz da minha carreira, mais feliz da minha vida, por estar realizando um sonho. Eu tenho só que agradecer a todos, as pessoas que entraram em contato comigo primeiro, para eu vir para cá e depois aos atletas todos. O Thiago está aqui representando todos eles, essa oportunidade de estar realizando esse sonho de ser campeão aqui. Ali, por favor, Fernando. Diego, tranquilo. Obrigado. Oi, Alberto, Thiago, boa noite. Monique Vilela, da Rádio Banda B. Uma pergunta para cada, por favor. Alberto, até você já falou um pouquinho. Você tem noção da dimensão do que é isso para a tua carreira, para o Atlético, esse bicampeonato, em meio ao ano que foi turbulento, pós-pandemia, ainda em pandemia, enfim, o que isso representa para você? E, Thiago, você como uma das referências do elenco de 18, de 21, eu queria que você falasse de uma pessoa especial, porque ali na saída, o Nicão estava muito emocionado, eu perguntei para ele algumas coisas, e ele chorou, ele falou que isso aqui para ele é sensacional, a marrenta final de Nicão no Atlético. O que o Nicão é para vocês, dentro desse título e dentro do clube? Bom, boa noite. Falar do Nicão é muito fácil, né, cara? É um cara especial, um cara que trabalha muito. O torcedor é apaixonado pelo Nicão, né? Dá para todo mundo perceber, nós jogadores também. A gente respeita muito o Nicão, é um cara importantíssimo durante o nosso clube. Não sei qual vai ser o futuro, né, mas a gente gostaria que ele ficasse, mas isso não depende de nós, né? Isso é a conversa deles, né? Só torço pelo futuro dele, independente se for aqui no clube, se for fora. Quero ver ele feliz, quero ver a família dele feliz, porque o Nicão, toda vez que ele entra em campo, ele se entrega total, ele não limita em nada. Isso é muito bacana você ver um jogador hoje em dia, o cara que dedica muito, né? Então, ele é muito especial, né? Que venha coisas boas para ele, ou dentro do clube ou não, né? Só torço para que ele seja muito feliz nessa caminhada. É, eu... Eu tive um ano, um começo de ano bom, bom, que fui campeão invicto no Cuiabá, campeão estadual, e depois eu tive uma saída muito conturbada por algumas coisas que saíram, né? E algumas declarações do presidente do Cuiabá. Fiquei muito triste, foi uma porrada muito grande que eu tomei no início do ano. Quem me conhece de perto e quem sabe, com quem eu conversei, sabe que foi um período difícil que eu passei em casa, mas hoje é um dia de comemorar, porque essa é uma vitória minha, no sentido de ter oportunidade de ter vindo para cá. Quando eu conversei a primeira vez com o Paulo Autuori, que as coisas estavam caminhando para uma possível vinda minha para cá, e depois com o William Thomas, eu fiquei extremamente feliz, e externei isso publicamente, e externei também dentro lá do clube, para os atletas, para as pessoas que estão no dia a dia nosso lá. Então, hoje é um dia muito especial, como eu falei, é o dia mais feliz da minha vida, profissionalmente, e vamos curtir bem isso aí, porque não é todo dia que se ganha, é muito difícil ganhar, é muito difícil ser campeão. Obrigado. do grupo, do grupo, o que que representou hoje levantar a taça? Claro que todos são importantes, todos os títulos também são importantes, todos os jogadores, mas levantar a taça, o que que representou para você, na simbologia de ser um líder do elenco. E para o Alberto, como você falou, tem que curtir, tem mesmo que curtir, muito, mas você como treinador, agora tem mais um desafio, como se já não tivesse sido enorme, conquistar essa sul-americana, que é brigar também pelo título da Copa do Brasil, como vai ser a sequência também, ainda precisando de alguns pontos no brasileiro. Bom, em 2018 eu tive a oportunidade de fazer o gol do título, foi um momento muito marcante na minha carreira, um momento feliz, e em 2019 eu tive aquela situação do DOPE, onde eu sofri muito também, fiquei um período fora, mas eu consegui enxergar que eu seria importante de alguma forma, dificultando o treinamento para o time que vinha jogando, estava eu e estava o Camacho, a gente se dava bastante para dificultar, para que ele chegasse no jogo, ele saberia o que fazer, então esse momento eu aprendi muito, e hoje tendo a oportunidade de levantar a taça, a gente olha para trás e agradece muito a Deus pelas oportunidades que vem colocando em nossa vida, espero poder continuar dessa forma, levando o Atlético onde ele merece, ajudando a molecada que está subindo, espero que todos também estejam felizes com o meu trabalho, porque eu estou muito feliz com o que o clube nos apresenta, que seguimos assim, traçando os objetivos, buscando e conquistando, e escrevendo essa história na página do clube aí, que esse clube é gigante. O Robson, desculpa, até esqueci a pergunta, eu também umas duas, três cervejas, eu já tinha que esquecer. Não, Roberto, eu estava falando que você disse, com toda razão, que realmente vai curtir um pouco agora, e tem mesmo que curtir, Mas se não bastasse o desafio de hoje, tem a busca por mais um título aí no mês que vem. Hoje nós vamos comemorar para caramba, amanhã também, segunda-feira a gente volta pensando somente no brasileiro. A Copa do Brasil está muito distante ainda, a gente tem os nossos compromissos, nossas responsabilidades no Campeonato Brasileiro, então o foco será, de verdade, só no São Paulo. A Copa do Brasil está distante ainda, nós vamos trabalhar a partir de segunda, porque amanhã, hoje, amanhã, são dois dias para comemorar, e na segunda-feira nós vamos trabalhar forte para esse jogo difícil que vai ser contra o São Paulo no Morumbi. Aqui, por favor, Diego. Boa noite, Thiago. Boa noite, Alberto. Parabéns para vocês. Martinho de Freitas, do reporte.com.br. Pregunta mais bem para o Thiago, o general capitão. Qual é a clave, o segredo do sucesso deste Atlético Paranaense? Que nos últimos anos, a pesar de ter trocado várias vezes de treinador e de ter, digamos, o elenco bastante modificado nos últimos tempos, tem ganhado muito. Sul-Americana 2018, Copa do Brasil 2019 na casa do adversário, agora vem e ganha aqui em Montevideo do Bragantino, e tem, como o colega falou, em menos de um mês, outra final. Digamos, tem conseguido muita coisa em pouco tempo, e muita coisa importante, que nem os clubes grandes do eixo, Rio-São Paulo, incluso Rio Grande do Sul e Minas Gerais, não tem conseguido. Por isso, qual é o segredo para manter o sucesso do time e, novamente, parabéns? O segredo é muito trabalho, né? Às vezes, o trabalho, ele vence o talento, né? E o mais importante também, que nós, jogadores, que aqui faz alguns anos, a gente entendeu o que o clube quer, a gente entendeu o projeto do clube, o clube, ele traça metas para que a gente possa buscar. A molecada que sobe nos ajuda muito, a gente que já está ali, né? Consegue colocar eles para cima e, graças a Deus, nesses últimos anos, a gente vem demonstrando isso. O Atlético é um clube muito sério, acho que devia ser mais falado, né? Deve ser um pouco mais respeitado. É um time gigante. Então, assim, o segredo é muito trabalho, é humildade, é procurar vencer sempre e não ter medo de nada. O Atlético não tem medo de enfrentar nenhuma equipe, independente se está com o time principal, se está com o 23, se está com o sub-20, o Atlético coloca para jogar e tem que estar pronto. Eu acho que esse é o segredo, todos que trabalham no clube entender o projeto e estar remando pela mesma direção. Obrigado. Aqui, por favor. Boa noite, Thiago, Alberto. Parabéns pela conquista, né, Alberto? Primeira pergunta para você. Você chegou há pouco tempo no clube e logo no primeiro jogo teu na Arena da Baixada já tinha torcedor te xingando de burro porque você tirou o Terence no meio do jogo. E você, em momento algum, deixou transparecer, pelo menos, qualquer falta de paciência ou coisa do tipo, continuou trabalhando, continuou trabalhando. A gente percebe quando vocês falam que os jogadores, que você tem o apoio dos jogadores, e aí está a resposta agora. Você acabou conquistando num espaço tão curto de tempo o teu primeiro título aqui com o Atlético como treinador. E eu queria saber de você o que você projeta dentro do Atlético? O que você acha que você consegue como treinador com esse grupo de jogadores, outros que estão chegando, conquistar como treinador do Atlético? E para o Thiago Heleno, parabéns também pela conquista, mais uma. Você hoje é um dos pilares desse time, ao lado do Santos e do Nicão. Muitos anos no clube, como você mesmo já disse. E a torcida atleticana pode esperar o Thiago Heleno se aposentando no clube ou não? É, o Atlético me abraçou de uma forma muito especial, né? Um dos momentos que eu mais precisei, o Atlético estava do meu lado, ter um carinho gigante pelo Atlético, eu adoro todos os torcedores, o pessoal que trabalha no clube, então assim, a gente tem a identificação muito forte, mas ainda está muito cedo para pensar em aposentar, né? Eu quero jogar muito tempo e se for para acontecer isso no clube, eu vou terminar minha carreira muito feliz e orguloso de tudo que eu pude fazer dentro desse clube. eu já até falei em outra oportunidade em relação ao torcedor, eu me lembro bem que na primeira partida depois de muito tempo sem a presença deles no estádio, na arena, a gente teve um revés e a substituição ela é muitas vezes, algumas vezes, ela está na grada do treinador, ou torcedor, desculpa. Mas o que é importante que eu sempre falo e quem trabalhou comigo é uma coisa que eu carrego comigo, assim, eu nunca vou, eu posso errar, posso acertar, mas eu nunca vou fazer as coisas pensando em mim, vou fazer sempre, o meu comportamento vai ser sempre pensando no grupo. Ou seja, às vezes o torcedor, ele não gostaria daquela substituição, eu nunca vou me proteger em relação a isso, naquele momento eu achei que o Teran deveria ser substituído e fiz em prol do grupo, do Atlético, mas eu entendo perfeitamente a insatisfação quando o time não ganha e depois de muito tempo, como eu falei agora, o torcedor estava esperando a vitória. E qual era a outra? Desculpa. Só essa, não? Só essa. Aqui, por favor. Tiago Alberto, buenas noches, felicitaciones para ambos. Alberto, tenendo em conta o sistema de três centrales de Atlético e os três delanteros de Bragantino, qual foi a clave justamente para neutralizar a ofensiva do rival hoje. Obrigado. Quando eu cheguei aqui, já estava com esse desenho tático, o Paulo já vinha atuando nas últimas, se não me engano, cinco partidas. e obedecendo muito aquilo que eu acredito de conceitos também, defensivos, defensivos, a gente acabou, acabou, eu acabei continuando com o mesmo sistema tático. Muito legal porque estava muito bem definido as obrigações táticas na fase defensiva e na fase ofensiva, a gente mostrando e mostrando algumas vezes massacrando os jogadores com vídeos e nos treinamentos para que as coisas acontecessem. Alguns detalhes que fugiam daquilo que a gente queria, a gente repete, mostrando também muitas coisas boas que deveriam ser repetidas, que eu sempre falo isso, o vídeo serve muito não para a correção, mas também para que nós façamos outras vezes e outras vezes nas partidas seguintes. então, esse desenho cabe muito com as características dos jogadores, isso é importante muito falar e está dando certo. Aqui, por favor, as duas últimas, ok? Aqui, vai. Boa noite, Roberto, boa noite, Thiago, Alexandre Guarilha, do lance. A minha pergunta quase parecida com a última, mas é mais 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 direta. Hoje, para vocês dois, foi o jogo perfeito, óbvio, saiu campeão, mas tudo deu certo, tudo saiu conforme vocês esperavam, porque o Bragantino podia jogar tanto tempo que parecia que não ia marcar gol e acho que chegou a perfeição para vocês. Obrigado. Bom, talvez hoje não foi um dia que a gente atacou muito, mas a vez que a gente foi, a gente foi eficaz, né? A gente conseguiu fazer o gol. E, defensivamente, foi um dia especial, onde todo mundo estava se comportando bem, né? Tem jogo que a gente não vai conseguir atacar o tempo inteiro e a gente tem que entender isso dentro da partida. E quando você entende isso dentro da partida, você acaba não tomando gol, porque você sabe que tem que defender muito forte, né? Como falei, hoje foi um dia de especial, né? Diante de um time muito difícil, que ataca muito bem, né? Conseguimos suportar e uma bolinha que teve ali do Nicão, a gente fez o gol que era, pra hoje, o suficiente pra conquistar esse título. A gente falou, conversou muito em detalhes, detalhes numa decisão é muito importante. O discurso nosso de comissão técnica, depois os jogadores falando, no vestiário, naqueles minutos que, antes de entrar em campo, a fase defensiva, principalmente num jogo decisivo, num jogo único, ele é muito importante. Os jogadores foram muito bem nesse quesito, nessa fase defensiva. E como o Thiago falou, nas oportunidades que iriam surgir, hoje menos, até muito, por causa do calor também. Hoje estava um calor muito diferente desde que eu estou aqui, o clima muito diferente daquilo que a gente vem encontrando tanto em Curitiba como em outras cidades. Então, fizemos um jogo perfeito, ou quase perfeito, defensivamente. E são sempre mais antigão. Oh, graças a Deus. Por favor, a última. Oi. Olá, buenas noches. Laura Costa, de Cardinal TV de Uruguay. E a pergunta para os dois, para ambos, se foi especial jogar aqui, neste estádio que tem tanta história a nível sudamericano e que precisamente se renovou para alberrá-los a vocês e vão sair campeões aqui. Obrigada. eu não queria fazer nada. Eu vou falar. Ela quer falar da experiência. Tiago, Canal 2, ele está com o correto? Está com o correto? Ela está com o correto também. Ela é da experiência de ter jogado aqui o jogo único aqui no estádio. aqui. Essa pergunta. Corresponde a primeira? Jogo único aqui? É. Obrigado. Bom, claro que a minha vontade era de jogar em casa, né? Jogar no Brasil diante do nosso torcedor. Né? A logística do torcedor ficou muito difícil, né? Mas nós jogadores não temos muita escolha, né? Porque o Comembol já é desde o início já certo, né? Onde vai ser a final. Mas o torcedor que pôde eles ter presentes, nos ajudou. E pra gente também foi bom aqui nas Copas. A gente vem fazendo ótimos jogos fora de casa. Né? Hoje conseguimos neutralizar o Bragantino, né? Mais uma prova que o nosso time é muito forte, né? Dentro e fora de casa. É... Espero continuar dessa forma a nossa equipe trabalhando muito. Independente se o jogo for em casa ou fora, a gente tem que manter o padrão que a gente fez hoje, né? É... E seguir. Seguir forte, independente de onde é o jogo, se é jogo único, se for dois jogos, a gente tem que entrar, dar o nosso melhor, né? E sempre voltar feliz pra casa. O Thiago lembrou bem aqui que não foi feito nenhuma pergunta em relação ao público, os torcedores atléticos. Os torcedores hoje nos ajudaram muito. E fudeu, caralho. e que segundo o oi, no oi, a- oi, a- 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 É campeão, é campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão, é campeão!